Música Música Pagadinhos de piados Eu nem me sinto Os meus pais Eu só penso que você me quer Eu nem fiz hora de viver Aqui no fundo que eu decorei Se for tudo que eu decorei Se eu já toquei Você vai sentir mais Por favor Não leve a mão Eu só quero ser Se você me quer Não leve a mão Não leve a mão Meio de cigarras Eu nem sinto Meus pés não me chão Olho e não vejo nada Eu só penso que você me quer Eu nem fiz hora de dizer Aqui no fundo que eu decorei E depois do beijo que eu decorei Você vai sentir mais Por favor Não leve a mão Eu só quero Você me queira Não leve a mão Não leve a mão Eu só quero Você me queira Não leve a mão Não leve a mão Não leve a mão Não être Não leve a mão Não leve a mão